Opa pessoal, tudo bem? Bem, desta vez vou estar falando sobre algo que nunca falei muito sobre anteriormente, eventos do Roblox. Você já deve estar careca de saber sobre o que é e como são os eventos do Roblox, principalmente hoje em 2024, no qual a cada dois meses ele sempre lança um evento mais merda que o outro. Inclusive, se o próximo for algo tipo medo ou susto ou alguma porcaria sim, irmão, eu vou dar rejiquite. Mas bem, bora lá né? Bom, primeiro, antes de falar sobre os eventos do Roblox, o que exatamente são e eram os eventos do Roblox? Os eventos do Roblox são comumente realizados durante o ano, tendo os eventos secundários, que eram normalmente eventos onde jogos feitos pela comunidade que participavam, tendo pouca ou nenhuma interferência direta de desenvolvimento do Roblox, basicamente o que agora é os eventos primários atualmente, e os eventos primários, que normalmente eram feitos totalmente ou parcialmente feitos pela equipe do Roblox, ou uma equipe contratada pelo Roblox. Sendo comumente realizados em datas comemorativas, como a Páscoa, onde eram comemoradas as Egg Hunts, o Halloween, onde eram comemorados eventos como o Hallow's Eve, Blockstober e outros, e o Natal, sendo comemoradas as Gift Explosions, Holiday Giveaways e outros. Esses eventos, tanto os primários quanto os secundários, sempre dariam uma recompensa normalmente em forma de item do catálogo para os jogadores que fizessem tarefas específicas dentro de jogos específicos, ou até mesmo no site. Mas bem, como esses eventos foram parar disso, pra isso? Bem, vamos ver. Em 2024, todos os jogadores tiveram uma surpresa, já que pela primeira vez desde 2021, Roblox fez um evento oficial, no qual foi o... The Hunt. É. Eu lembro de todo mundo na época ter pensado que poderia ser uma Egg Hunt ou algo pelo menos legal, mas eu pessoalmente não tinha muitas expectativas, principalmente vindas do Roblox. E bem, como vocês sabem, o evento foi horrível. 100 jogos com vários deles sendo totais porqueiras fitas para tirar o Roblox da criançada, tarefas que não requeriam sequer um neurônio para serem realizadas, e entre outros. Alguns meses depois do The Hunt, teve o The Classic, outro evento também bem ruim, mas que pelo menos foi salvo de não ser o pior de todos pelo Hub e, pela segunda vez, jogos como o Arsenal. E também teve o The Games, outra porqueira mal feita que, na minha opinião, consegue ser quase pior que o The Hunt. Mas bem, a pergunta é, como os eventos foram parar pra isso? Bem, não tenho muita certeza, mas tem uma teoria. Então, vamos voltar lá pra 2021. Bem, então agora estamos alguns anos atrás, especificamente no início de 2021. Tudo tranquilo e tal, quando de repente... Bang! A plataforma de jogos gratuita Roblox abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. E bem, vocês devem estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver? E eu te digo, muitas e muitas coisas. Caso você seja um jogador há pelo menos mais de 4 ou 5 anos, deve ter percebido como em 2020 e 2021 Roblox começou a empurrar goela abaixo essa merda de metaverse. Principalmente em 2021. E sabe por quê? Porque os investidores querem. Os investidores amam. Vai ser o futuro. A revolução. Esse é o futuro do Roblox. E tá aí o problema. Eles basicamente desde 2021 andam tendo um certo controle significativo nas decisões do Roblox. E também além dos investidores tem os próprios caras da Roblox. No qual estão tendo e fazendo coisas que sequer fazem sentido com a proposta da plataforma. Com esses tendo sinceramente certa influência dos próprios investidores. E deu pra ver muito bem isso. Desde então não teve nenhum evento bom. Ou sequer um evento. Já que eles só voltaram esse ano com isso. E adivinha? Voltaram com bastante influência. Já que eles tem investidores. E eles precisam fazer o agrado desses caras pra não acabar se fudendo e começar a perder o valor de mercado deles. Ou seja, tudo que a gente tá vendo agora é muito provável ou certamente algo com mão desses investidores. No qual não querem que o Roblox faça a decisão correta para sua plataforma. E sim que faça evoluções desnecessárias a esta. Teve até um post do blog recentemente feito pelo Roblox. Onde eles mostraram que queriam fazer umas coisas de melhorar a física pra cabelo. E cara, é só bizarro. Não é Roblox e nunca vai ser. O Roblox a esse ponto simplesmente perdeu o que eles passavam desde o início. O próprio nome nem faz mais sentido. Roblox. Robôs. Mais blocos. Me disse isso a que parece algum robôzinho feito de blocos ou algo que pelo menos lembra Lego. Óbvio que não. Nem parece mais Roblox essa porcaria aqui. Parece alguma marca de metaverse genérica por aí. Inclusive até o próprio site não tem mais sequer a casca que tinha antigamente. E tipo, o site tá assim nem faz tanto tempo. Já que eu tô ligado que sou um jogador ainda relativamente novo na plataforma. Já que só fui entrar em 2017. Mas tipo, olha o site como era. Isso aqui parece pelo menos algo para crianças. Algo alegre. Agora... Isso. Não. Parece alguma plataforma de metaverse. Tivemos inclusive sorte de Roblox ser parado um pouco com essas coisas de metaverse e antro. Apesar de ainda ter vários resquícios dessa época sombria até hoje. Mas, enfim. Agora, eu quero apontar um detalhe que talvez seja duro para algumas pessoas. Mas, que é de certa forma a realidade. Na minha opinião, agora há pouco já provavelmente vai me fazer as pessoas me taxarem de louco ou algo assim. Mas, essa aqui, talvez existe algumas pessoas mais bravas ainda. A maioria dos eventos do Roblox de antigamente já eram ruins. Vocês podem dar uma olhada aqui na wiki do Roblox. E ver que a maioria dos eventos do Roblox já antigamente. E nem tô considerando tanto tempo atrás. Tô falando de tipo, 2019 pra baixo. Já tinham essas coisas de dev hunt. O que, caso não saibam. É uma palavra que numa tradução livre. Seria algo como caça feita por desenvolvedores. Ou seja, um evento exclusivamente ou quase inteiramente feito e sustentado por desenvolvedores. O que, como vocês devem saber, não é muito bom. Já que como é algo externo e não algo feito pelo próprio Roblox. Ou uma equipe de qualidade contratada por eles. Pode-se ter uma garantia de qualidade extremamente inferior. Apesar de que na maioria das vezes o controle de qualidade do próprio Roblox. Nas missões desses eventos e nos eventos de hoje é uma porcaria. Mas, tudo bem né. Ou seja, os únicos eventos que na maioria das vezes se salvavam. Eram algumas das Gift Explosures. Poucas das Hallows Eve. E a maioria das Egg Hunts. E lembrando. Nem sempre esses próprios eventos primários eram bons. Pode pegar de exemplo a Egg Hunt e o evento de Halloween de 2015. No qual foram duas grandes cagadas do Roblox. E nesse ano, se não me engano, o único evento primário que se salvou foi a Gift Explosure. E bem. Agora eu quero falar de uma coisinha. Egg Hunts. Sério. Se o Roblox pelo menos trazer a Egg Hunt de volta, muitas pessoas vão ficar felizes. Mas também não vai achando que é só fazer uma grande bosta e tacar pro pessoal. Nem todo mundo é tão otário assim. As pessoas sabem quando algo foi feito com carinho e paixão. Como a Egg Hunt de 2018, 2017 e 2013. Ou quando foi feito com as coxas. Como a Egg Hunt de 2015, 2019 e 2020. Então, o que eu digo é... Roblox. Contrata a Twin Atlas pra fazer uma Egg Hunt. Ou algum outro dos eventos primários que vocês faziam. Pelo amor de Deus, Roblox. Eu já tô com fome de evento bom. Tô me passando fome de evento bom, Roblox. Mas, sério. Mas, sério mesmo. Manda a Twin Atlas fazer uma Egg Hunt. Eles vão com certeza amassar. Bom, pessoas. Então, esse foi o vídeo. Se quiser me xingar ou dar sua opinião sobre o assunto ou o vídeo em si, fica à vontade. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E... Falou, gurizada. Tchau, gurizada.